A gente está trazendo o escritório como uma ponta de uma história grandiosíssima, que é a própria temática da Casa Cuja Atrás, que é a ancestralidade. E a gente vai fazer com que essa história se perpetue também na vida das pessoas que passarem por ali e dos clientes que a gente tem. É tão interessante, porque quando a gente fala de pessoas, a gente fala de socialização, a gente fala de vida, o ser humano naturalmente foi feito para ser sociável. E como o próprio nome do ambiente diz, Raízes, é a história do encontro individual com cada um, com o seu passado, com suas lembranças, com sua vida, e essa relação também entre si. Então a gente vai marcar uma nova virada, digamos assim, da história do escritório, não mais com ele mesmo, mas com as pessoas. Eu trago com a temática uma história pessoal. Eu vou estar homenageando o meu avô. Meu avô está com 96 anos. Ele está num processo bem delicado da vida, porque meu avô é uma potência. Meu avô é chileno, eu também. E a gente construiu uma história muito linda, apesar da distância, de arte, de diálogo, de conversa. E hoje ele está com Alzheimer. Hoje ele está com um processo que acaba dificultando justamente esse trato. E é interessante porque a gente vai resgatar tudo isso. E vai mostrar às pessoas que as histórias não acabam. E elas podem ser cada vez mais cultivadas, se a gente lembrar. Se a gente falar delas. Se a gente realmente tiver propriedade para poder sentir de novo. É isso que o espaço proporciona. A linha âncora do meu projeto foi a linha Saara, da Tidele. E é interessante porque ela facilitou tanto o meu trabalho, que ela não tem apenas um modelo de sofá. Ela é versátil. Ela proporciona, por exemplo, eu estar trabalhando com um sofá reto, racional em L, e um outro um pouco mais orgânico. E casou perfeitamente com o conceito. A gente veio com o conceito de ancestralidade, como eu disse, homenageando o meu avô. E ela trouxe essa segurança. Porque eu resgatei um pouco da paleta de cores do Atacama, com as termas de Puritama. E a linha Saara, que também é um deserto africano. Então, parece que casou todo o processo. E é bacana a gente sentir essa segurança também. Parece que, junto com a Tidele, a Selly traz essa história de poder saber que a gente vai estar junto até o final. E que a gente pode contar realmente com eles. Todo esse processo de suporte que se tem para construir a história, a gente pensa, ah, é fácil. Eu vou estar fazendo isso e as coisas vão se encaixando perfeitamente. Mas tem toda uma pesquisa. Tem um estudo que é feito. Tem um cuidado de ser autêntico, personalizado para cada profissional com que a gente trabalha. E isso faz com que o ambiente tenha mais brilhantismo. E o resultado não poderia ser diferente. Sou o Tiago Pérez, arquiteto e designer interiores. E assino o Star Raízes para Casa Costa Egipto 2024.